Fala pessoal, estamos de volta a mais um episódio do Trine 2, eu sou o Vitor e aqui no meu lado está a Josiane. Oi pessoal, beleza? No último episódio a gente esteve combatendo os Goblins que invadiram nossa vila, no nosso primeiro episódio. Nós enfrentamos um primeiro boss, um Goblin gigante, e como vingança os Goblins nos enviaram com esse dragão através desse dragão para esse deserto aqui afastado. Então a gente tem que dar um jeito de voltar lá, porque a nossa vila continua sendo atacada pelos Goblins. Então esse é o segundo episódio de Trine 2, Ameaça Goblin, ou Goblin Menace. Como eu disse no primeiro episódio, vamos chamar de Ameaça Goblin. Não vamos usar muito. Vamos ver aqui. Por enquanto nada de... Opa! Nada de bichinhos? A gente não vai ficar muito se importando em ficar pegando os cristalzinhos aí. A gente quer mostrar para vocês como que é a jogabilidade desse game aqui. Não vamos ficar muito se importando em pegar os cristalzinhos, mas passando as fases aqui para mostrar. Uma coisa que a gente fala, a gente recomenda e não falamos... Opa! Chegou o nosso primeiro inimigo aqui. Oh, bem certo. Já dá para ver que esse deserto aqui não é... Nada mais... Esse deserto não é... Seguro. Não é tranquilo, né? Bom... Melhor eu ir para lá, né? Melhor eu ir onde você está aí, sabe? Deixa eu vir aqui... Vai, é só andar aqui. Vem aqui, vem aqui. Não encosta ali. Oh, Jesus... Cai lá embaixo, morri. Ai, morri. Pula. 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 Meu Deus. Oh, Jesus. Não está na bola. É... Deixa eu pegar o cara aqui e vou puxar a roupa. Não puxei. Vou para baixo aqui. Vou pegar o guerreiro. Depois a gente vai lá para cima. Guerreiro? É. Ah, não. Vou pegar... É. Peguei o guerreiro para trazer para cá. Que guerreiro que você pegou? Ah, o ma... Peguei a... Opa. Aqui mais um. Vai aparecer mais um ali. Uma recomendação. Deixa eu tentar matar ele aqui. Esse jogo é muito bonito, né? Vocês podem ver que o jogo é... Ah, você quer matar. Não queria mais... Já matou, já matou. Ó, chegamos num... Então, esse deserto... É, na verdade, eu acho que Egito. A gente está no meio do... Do Egito. Cuidado com essa luzinha aqui. A gente sempre recomenda, se você quiser, gravar o Trine, né? Joga antes para ver como é que funciona o jogo. Porque tem vários enigmas aqui que a gente fica... Muitas vezes... Não sei se eu cheguei lá. Eu morri. Ai, meu senhor. Quase que eu morro. Quase que eu vi o... Aqui você vai me ajudar, aqui, ó. Com o mago. Vai me ajudar com o mago. Deixa eu... Eu vou pegar... A pedra, ó. Então, eu coloquei aqui, eu pego essa coisa aqui e bato ali. Ali em cima você atravessa rápido, por favor. Ah, mas se direciona certo ali, né? Fica pra cá, né, amor? Pronto, pronto. Vai, 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 vai. Tem que abrir na espera. Foi. Foi, ele passou. Ah, o que aconteceu também, né, além do nosso... Dos Goblins terem nos mandado pra cá, pra esse deserto, é que a... Ai, caramba, eu fiz besteira agora. Desculpe, vai. Vai, atravessa. Aí, aí, pronto. Pedrinha sempre restaura a vida. É que, além de nós sermos mandados pelos Goblins pra cá, acabamos que a esposa do nosso mago, do Amadeus, foi sequestrada pelos Goblins. Tadinha. E agora vem as Múmias Goblins aqui. Pegar ela. Múmias Goblins. Olha, ele vai... Vai fazer maldade, ele. Vamos lá. Cada um pegando aqui. Opa. 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 Morre. Morre. Foi. Aqui. Aqui também. Vamos lá. Acabando com esses Goblins. Uh, um jovem lá em cima. Ah, malvado. Ah. Aqui, tem mais um descendo lá. Pronto, pronto, pronto. Já foi. Ele é mais rápido que ali. Então é melhor. Ó, congelei ele. Agora ele pega aí. Ih, tá vivo. Ah, não. Não, tá morto. Fechou a porta. Agora a gente tem que abrir. Que coisa. Agora eu pego o mago aqui, ó. E ele segura ali. Opa. Opa, segurei. Pronto. E eu passo pra cá com ele. E aqui tem esse... Aqui. Sobe. Mandar você pra lá. Eu tô indo. Pulei. Pulei. Ai, pulei. Pronto, bora. Agora eu mudo pra ele aqui. Ai. Calma, rapaz. Nossa, perdi você em HP. Mas, tô vivo. Estou. Bom. Agora a gente vai pra lá. E aqui. Essa parte é meio chatinha. Mais uma vez eu tenho que... Interagir com os objetos aqui. Opa. Aqui tem que soltar esse raio aqui. Pra eu subir aqui em cima. Aqui. Tem que entrar. Pra cá. Agora ele tem que ser muito rápido. Vai, pula. Não. Pula. Oxe. Aí, ó. Pronto. Ah, baixei. Ih, 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 ih. Pronto. Foi. Nós dois aqui. Peraí, peraí. Vou fazer uma caixinha aqui. Foi nós dois em questão... Mais pra baixo. Vai. Foi aqui. Agora, cuidado aqui. Aqui tem uma... Agora chega a parte dos sensores no chão aqui, né? Tem umas armadilhas aqui. Então a gente tem que... Sempre tomar cuidado. Pultadinho. Que eu me viro e pulo aqui. Opa. Eu vou com o mago aqui. Sempre tomando cuidado com esses sensores que ele vai morrer ali. É. Nossa. Nossa. Ah, ele passou ainda. Que coisa. É, aqui. Ah, morreu. Foi. Aqui tem sempre... Tá. Tem que ter cuidado aqui. Vou mudar pro mago que ele pula melhor. Tem um sensor ali no chão. Que se eu ativar, ele vai... Vai ativar a... O machado ali. E mata. Dessa armadilha. Pronto. Dá nem tempo de você... Agora aqui vão ter mais alguns... Algumas múmias. Múmias goblins. Pronto. Tem mais um aqui chegando. Opa. Pronto. Agora aqui... Pera aí. Fica mais aqui. Só pra ver como que... Pra movimentar isso aqui. E eu venho aqui nessa pontinha. E até aqui, ó. Opa. É, tem que ir pra baixo. Muda aí pro mago. Muda você aí, então. Ah, desculpa. E eu pego o carinha aqui agora e venho aqui, ó. Isso. Pra ajudar ele a... E estamos de volta no deserto. Agora a gente voltou pra areia aqui. Opa. Ai, que susto. Cuidado que esse... Esse bichão aqui solta uma gosma. Acida que tirou um bastante HP. Acida que ia matar. Quero. Ele parece uma solitária, né? Aham. Melhor você me ajudar, se não me demorou muito. É, eu vou. Odei! Você me ajudou? Não. Agora aqui... É, aquela parada. Novamente tem o nosso amigo Cactus aqui. Peraí, peraí. Opa. Peraí. Opa. Opa. Agora, deixa eu vir aqui. Tá, mudar pra uma guia. E aqui... Ó, sempre olhando aqui que temos um negócio brilhando aqui. Quer dizer que é uma interação com o cenário. Temos aqui um grande... O que é isso? Escorpião. O escorpião. Escorpião rei. Ele é meio... Ele é meio... Ele é meio... O objetivo não é matar ele, é chamar ele pra... Aí, ó. Ele ficou preso. Tudo bem que eu morri, mas... Ele ficou preso. E agora podemos continuar. Continuar aqui. Eu perdi. Hum. O velho que tá preso. Vamos lá. Aqui eu tenho que... Usar o nosso maguinho. Dá pra fazer isso aqui. Vamos lá. Levanta um pouquinho. E aqui... Vai. Pronto. Não se afasta muito. Peraí, vai mais um pouquinho mais pra frente. Ah, tem uma múmia. Ai, tá pegando fogo aqui. Sai daí. Vamos lá. Ah, aqui tem uma bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. Bom, algo nos diz que... Bolzinho brilhando. Deve ser alguma coisa, mas por enquanto não dá pra interagir. Vamos continuar aqui. Continuando aqui. Opa, uma bolinha. E lá tem uma chama. Nós temos que ir. Lá embaixo parece-me que tem um sensor. Vamos ver aqui, ó. Movimentar essa bola. Pode ir lá embaixo, lá. Ah, socorro, socorro. Pula ali, ó. Pula. Tô indo e... Foi. Agora você... Agora eu vou... Ai, também tem bicho. Ai, ele levou. Eu gostaria que eu tava com uma mulher. E você não tá? Não, eu tava com um mago. Ah. Agora eu vou ajudar muito. Ah, agora aqui. Uma alavanca, né? Você puxa a alavanca. Eu tenho que ativar ela. Pronto. Pra ela ativar o quê? Agora vem aqui na parte do baúzinho. Ativar o baúzinho. Que também é um quebra-cabeça ali, mas... Não é tão complicado. Deixa eu bater pra lá. E vamos descer aqui. Cuidado pra não ser esmagado. Se for esmagado... Continuou. Aqui é uma parte que ela vai lá com a nossa querida zóia. Que é mais fácil, mas tem outras maneiras de conseguir ir lá. A gente tentou subir por várias pedras subindo ao mesmo tempo, mas a gente se embolou. Ah, aqui tem... Não. Tem várias maneiras de você subir ali e tal. Mas a mais fácil mesmo é pegar a zóia e fazer isso aqui, né? Dar esse pulo rápido dela. Continuou. Opa. Ai, que chua. Opa. 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 Aqui tem um sensor... Tem um negócio de ativação ali que tá soltando o raio. Opa. Opa. Cuidado. Deixa ele ir ali. Pum. Ah, não matou ele. O gelou ele. Vou trocar. Ah, ele me jogou uma foice. Vou trocar pra minha... Ele empurrou o gelo ali. Vamos trocar o gelo. Ah, tá vivo. Troquei pro meu martelo aqui. Que coisa. Bom. E agora? Agora... Ah, tem um negócio aqui pra quebrar. Aqui. Dá pra quebrar. Não, não é aqui. Não. Não. É aqui. Ah, sim. É o puzzle. Aqui é o estilo Skyrim de puzzles. Esse aqui é o estilo Skyrim de puzzles, né? Quem jogou Skyrim sabe. Olha só aqui. Tem uma cobrinha e um escorpião. Eu tenho que arrumar... A gente tem que arrumar... Arrumar ali, exatamente igualzinho a um puzzle lá do Skyrim. Ó, uma cobrinha e um escorpião. Ainda não. Cadê? Uma lula. E aqui, ó. Olha, ele vai apagar aquele fogo lá. E vai abrir aqui a parte de cima. É um puzzle ao estilo Skyrim. A gente vê bastante lá. Que é bem legal. E agora, podemos fazer... Vamos fazer de um jeito mais... Pedir pra você... Pera aí. Tirar essa caixa daqui. Não! Não, direciona pra cá, hein. Vem. Joga aqui no espelho. Pode jogar. No espelho. No espelho. Aí. Agora. Aqui, ó. Segura aí. Pronto. Agora vai nos abrir a porta. Deixa eu ir com o guerreiro. Deixa eu ir com o nosso querido Pontius aqui. Opa! Está noite no deserto. E escureceu tudo aqui. Está noite no deserto. Agora está frio. Será que vai vir um bicho aqui agora? Vamos ver. O que acontece? Ih, está desmoronando tudo. Está no Tome Lick. Ih, a gente vai ser engolido aqui pelo deserto agora. Não pelo deserto, né? Já jogou esse jogo, tá? É. Nossa! Bichão, hein? Não vamos fakear tanto. A gente jogou antes dele. E é isso. O nosso segundo episódio chega ao fim. E agora, no terceiro episódio, o ventre da fera, né? Nós vamos ver o que vai acontecer dentro dessa fera gigantesca. Bicho grande, enorme. Bicho grande, enorme. Bela definição. É, é um bicho grande. Bom, vocês perceberam? A gente já dá algumas dicas aí, porque a gente já jogou antes. Trine 2 ou Trine 1 também tem que ser assim, né? Você tem que jogar antes para ver o que tem que fazer. Senão, os enigmas vão ser muito longos. E aí é complicado. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo episódio sairá em breve. Avisão, a gente deve lançar um por semana aí, para não ficar muito longe também. Mas é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.